O que é o tempo de colaboração? Eu conheci o deputado Eduardo Cunha no ano de 2002, quando ele era deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro. O que é o deputado suplente e candidato a deputado federal. Quem me apresentou para ele era o deputado Albano Reis, que também era deputado estadual. E eu fui apresentado a ele com o intuito de ver se eu conseguia, naquela época eu operava no mercado financeiro, pegar os fundos da Prece para indicar quem ia administrar. Prece para quem não sabe, é fundo de pensão da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Diga uma coisa, mas explica para a gente só quem ia administrar. Já era visando uma prática de alguma lista. Sim. Era obter lucro com operações direcionadas, lucro na divisão de taxa de administração, lucro na divisão de corretagem. Eram esses os objetivos principais. E por que logo o Eduardo Cunha se produziu? Porque eu perguntei para o deputado Albano Reis e ele me informou que se quem ganhasse a eleição fosse a Rosinha Garotinho, que era candidata, que tinha mais probabilidade de ganhar, quem teria o comando da CEDAI e da Prece seria o Eduardo Cunha. E como ele era um político experiente, eu fui com ele para falar com o Eduardo Cunha. O senhor operou em quais anos? Na Prece? Em 2003, quando a ex-governadora Rosinha Garotinho assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro, até dezembro de 2006, quando ela saiu do mandato e assumiu o governador Sérgio Cabral. Coincidiu também com a primeira legislatura de Eduardo Cunha na Câmara, é isso? Federal, sim. Eu queria já deixar claro que nem eu, nem o deputado Eduardo Cunha, nunca tivemos nada com o ex-governador Sérgio Cabral, porque depois da eleição dele, a gente arrompeu com ele logo no início do governo dele. Aí a partir de 2006 o senhor deixou de operar a Prece? A Prece, e a partir daí começou a fazer o que com o Eduardo Cunha? Aí não tinha negócio nenhum que eu fizesse com ele. A partir de 2006 não teve negócio? Depois de 2006, na verdade. Entre 2006 e 2007, na verdade, já. 2007 e 2010 não teve negócio nenhum, eu me dediquei ao setor de energia elétrica. Você nem tem nenhuma participação dele. Até esse fato que falam que eu comprei uma hidrelétrica de sócio junto com o Furnas, que dá em sejar que ele me ajudou nesse negócio, esse negócio não teve ajuda nenhuma dele. Foi um negócio que foi prejudicial para mim. Então não fiz a questão. Deu prejuízo para a empresa, não o lucro. Tá. Vamos passar aqui para... Qual o próximo fato relevante que, nessa sua parceria com o Cunha, que você queria registrar aqui, que você desejou registrar? Aí, para não falar que não teve nada, até 2010 teve um negócio... Eu não posso deixar de falar que teve um negócio com o FFGTS na gestão do Moreira. Que foi da Nova Cib. Que foi da Nova Cib. E aí não teve nada. Aí veio a eleição de 2010. Então, na verdade, teve... Entre 2007 e 2010, teve só esse fato? Só o da Nova Cib. Como o senhor já relatou, a partir daí da Nova Cib, o senhor Eduardo Cunha, verificaram a importância do FFGTS, começaram a crescer os olhos para cima da VFUG. Foi isso? Ele nem tinha vislumbrado... Ele tinha vislumbrado por causa de um título que ele queria fazer uma operação que chama FCVS. Mas eu tinha vislumbrado por outro lado, que era para financiar projetos de infraestrutura. Na verdade, antes de eu fazer uma operação com o Bertin, eu já conhecia o FFGTS. Porque uma vez uma pessoa veio me oferecer para mim ver se eu queria obter um financiamento do FFGTS para reconstruir a PCH de apertadinho. E aí eu não conheci o que era o FFGTS. Achei que era um negócio que era muito complexo e não levei à frente e não quis nem tocar a coisa para frente. Mas aí depois eu fui prestando atenção e vi que era um campo bom que dava para ter bastante negócio. E foi nessa época também, em 2010, depois disso, que o Cunha também percebeu dessa importância? Foi a partir daí que vocês começaram a se... Aí eu vi um lado... Eu vi o outro e acho que ele começou a se informar no mercado e saber, porque ele era muito próximo de grandes empreiteiros, de que realmente o fundo tinha possibilidade de auferir ganhos ilícitos. E aí foi a partir daí que os senhores conseguiram a vice-presidência da VFG que já está narrada em outros depoimentos, é isso? Exatamente. Outro fato em 2010, 2011, que o senhor queira narrar, na sua relação com Eduardo Cunha? Não. Aí depois, já tem vários fatos nessa relação que eu tenho narrado, especificamente com relação a Fábio Clepo, que você já narrou até 2011. Aí você traz aqui no seu anexo um evento aqui na gestão do governo Garotinho, um pagamento fora do país, uma conta do Banco Norden Trust. Porque naquela época, o deputado Eduardo Cunha resolveu que ele ia fazer uma poupança para ele no exterior. A segurança dele e para operar lá fora, Nasdaq, ele sempre operou muito mercados. Ouro, dólar, petróleo, ele gosta de... Ele não é avesso a risco. Aí ele abriu uma conta no Norden Trust, que na verdade não era no Norden Trust, era na Merrill Lynch, que tinha uma conta no Norden Trust. Porque a Merrill Lynch não é um banco comercial, é um banco de investimento. Então, ele tem que ter uma conta no banco comercial, que é o Norden Trust. E dentro da Merrill Lynch, ele tinha uma conta... Nova York. Nova York, que chamava Glorieta... Eu não lembro se era LLP, Limited Liability Partnership, ou LLP. É alguma Glorieta LLP. Eu tenho quase certeza que é isso. Esses valores eram relacionados ao esquema da prece? Da prece, exatamente. Ou, às vezes, ele tinha recursos, ele tinha recebido de outra coisa, que não foi em negócio gerado comigo, e ele pedia, você pode remeter esse dinheiro para mim? E eu pedia para o Tony remeter. E tinha relação com o Garotinho, não é sério? Quem? Esses recursos ilícitos, tinha alguma relação com o Garotinho? Tinha. O Garotinho participava. Tinha um percentual? Tinha um percentual. Tanto do que o Eduardo Cunha ganhava na prece, fazia de recursos na prece, quanto de... Da CEDAI também. Da CEDAI. Porque o Garotinho, naquela época, almejava ser presidente do Brasil. Então, ele tinha uma estrutura política muito cara para ser sustentada. Ele tinha uma bancada de deputados própria dele. Ele tinha uma série de rádios alugadas no Brasil inteiro. Um custo alto de aluguel de aeronave mensal. E quem fazia frente a tudo essas... Para pagar todas essas despesas, era o deputado Eduardo Cunha. Essa Glória tem uma offshore que ficava na Nova Zelândia, é isso? É uma offshore que, ou é na Nova Zelândia, ou na Austrália, pelo que ele me relatou na época. Você sabe quem te abriu para ele? Deve ter sido o próprio Bão. Ele não foi uma estrutura que nem a que foi feita pelo Posadas, para ele no... no Július Bell. Quais outras contas o senhor conhece e offshore de Eduardo Cunha? Conheço essa Glorieta. Aí eu sei que depois ele fechou a Glorieta e migrou para a Mary Lynch na Suíça. E aí a Mary Lynch Suíça fechou e virou o Július Bell. Mas tanto na conta da Mary Lynch na Suíça quanto na conta do Július Bell, eu nunca fiz pagamentos. O Július Bell, como é que se chama? B, A, B, B, F, L. Agora eu... eu tive uma premia. Essa Glorieta, é uma offshore, que você acha que ela é registrada na Nova Zelândia e na Austrália. Como é que você sabe disso? Porque ele me falou na época que eu tinha conta na Mary Lynch também e ele falou, ah, eu abri agora uma offshore na Nova Zelândia ou na Austrália que é mais seguro. O gerente da conta me aconselhou, uma gerente mulher me aconselhou a fazer essa estrutura, não sei o quê. E eu não tinha nem escutado ainda que tinha... apesar de ter mais tempo no mercado financeiro que ele e mais tempo que eu digo assim, e mais tempo ligado e operando no mercado financeiro que ele, eu nunca tinha escutado falar ainda em abertura de offshore na Austrália ou na Nova Zelândia. Mas a conta da offshore é onde? Em Nova York. Essa é a Glorieta. A conta é que mudou para a Suíça. Mas quando tinha uma Glorieta, ele nunca mudou a offshore, ele só fechou a conta na Nova York e mudou para a Suíça? Não, acho que quando ele... A mesma Glorieta... Acho que quando ele fechou a conta... Fechou a offshore. Fechou a offshore. E aí, se ele fosse... Se ele fosse... Aí ele tinha duas opções, né? Uma, encerrar a conta, tirar todos os recursos, mandar para um terceiro e depois fazer outra pessoa pôr o dinheiro na conta nova para não contaminar a conta. Ou transferir o recurso direto da Glorieta para a nova conta. Você tem ideia de quanto que ele chegou a manter essa conta? A manter essa conta em dólares? Pulo aí uns... 4 milhões, 3 milhões de dólares. Por aí. Os valores depositados nessa conta eram, então, de ganhos elícitos na prece e na cidade também, né? Isso. É. E ganhos também que ele tinha obtido no mercado de capitais, entendeu? A gente chama esses esquemas elícitos ali na prece da cidade com garotinho? Que eu saiba com ele, não. De Furnas, não? Você chama de Furnas? Furnas não tinha nada a ver com garotinho. Não, mas com o Cunha? De Furnas deve ter vindo valores ilícitos para ele. Para essa conta? Não, eu não sei se para outra conta. Eu não fiz nenhum pagamento. Porque nessa época, eu não tinha... O negócio que eu tinha... O que aconteceu? Eu resolvi sair... Parar de operar no mercado financeiro e me dedicar ao setor de energia. Aí eu adquiria uma PCH no estado de Rondônia e depois eu adquiri uma participação de 51% dessa hidrelétrica que chama Serra do Facão e sociedade com Furnas. E comprei mais uma série de projetos, um pipeline de projetos de PCHs. Junto com investidores que eu tinha. Então eu não... Não tinha muito contato com ele e era uma área que ele não precisava de mim para atuar em nada referente a Furnas, porque ele tinha bom trânsito com o pessoal que era de empreiteira. O Luciano vai fazer aqui ver se está certo aqui. Então era Mary Lynch em Nova York, depois ele foi para a Suíça. Antes de chegar no Július Berg, teve um outro banco. Qual foi? Na Suíça? Não teve outro banco. A Mary Lynch foi comprada pelo Július Berg. Qual era o mesmo nome da sua conta na Mary Lynch? Cobra Capital. Cobra Capital? É. E era recurso da onde? Da Brest também? O Mary Lynch comprou o Július Berg. Não, o Július Berg comprou a Mary Lynch. Hã? Não, a minha conta já é uma conta antiga que comprou. desde 1996 tem recursos oriundos de operações minhas no mercado financeiro. Você que indicou a Mary Lynch? Não, ele também já trabalhava com o banco. Vamos agora continuando. 2014, né? 2014. Não era nem no mesmo setor, entendeu? Sim, 2014, Cunha já era líder do PMDB e queria apresentar a Câmara. Henrique Eduardo Alves era candidato a governador pelo Instagram do Norte, né? Como é que era o trabalho conjunto dos três, os senhores, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, nesse momento? E, especialmente, considerando a possibilidade de Cunha se tornar presidente da Câmara? A primeira coisa era investir qualquer recurso, todo recurso que fosse necessário para eleger o Henrique governador do estado do Rio Grande do Norte. Naquele momento, o senhor já mencionou, até em anexo anterior, que houve um aporte de recurso também para tentar eleger GDL no Senado. mas esse eu e o Eduardo participamos de um pouco o recurso próprio da gente. O recurso pesado da gente foi para eleger o Henrique Eduardo Alves como governador do Rio Grande do Norte e para eleger os deputados que o Eduardo Cunha queria eleger para, depois de eleitos, votarem nele para presidente da Câmara dos Deputados. O senhor tem noção de quanto de recurso ilícito ou lícito ou ilícito que os senhores conseguiram levantar? Os senhores gastaram nesse momento, 2014, com essa finalidade desse projeto em comum? Mas que arrecadaram. É, arrecadaram e a partir daí executaram a despesa. Acredito que uns 80, 90 milhões de reais. Dividido em como? Entre as campanhas. Para o Henrique Alves eu mandei uns 15 milhões no total. Entre todas as vezes. Para o Eduardo Cunha eu repassei um crédito de 30 milhões junto a JBS que na verdade foi 20 milhões junto a JBS e 10 milhões eu entreguei. então aí deu 45 e mais uns 20 milhões na campanha do próprio Eduardo. 20 25 milhões na campanha do próprio Eduardo. Então recapitulando 15 na campanha de quem? Do Henrique. A minha parte. E aí 30 para o Eduardo gastar com deputados que ele queria eleger para votar nele depois de eleitos na campanha dele para a eleição de presidente da Câmara. E 20 entre 20 e 25 milhões para a campanha do próprio Eduardo Cunha para o deputado federal. Está sobrando pelo menos mais uns 20 milhões aí. Não, aí você está falando em 65 para chegar aos 80, 90. Está faltando entre 15 e 25. E aí esses 15 e 25 foi em que? Espalhado. espalhado, né? Então vamos lá. Então você acredita que o total foi 65 milhões? Então tem 90, né? Para a campanha. 80 e 90. É, total. Para as campanhas. Para as campanhas. De 2014. É porque aí eu não citei, por exemplo. Ele ajudou o Marcelo Miranda ser LG governador do Tocantins. ele ajudou uma série de campanhas que eram estratégicas na visão dele. Poderia falar a todas essas pessoas, todos esses candidatos que foram anunciados. Eu não lembro. O Marcelo Miranda eu levo por acaso porque o Marcelo Miranda é deputado. Vai de forma bem, um digitado bem, bem... Bom, o que eu lembro? Calma aí, bem... Henrique Alves. Henrique Alves. Para poder digitar. Henrique Alves. Henrique Alves. Marcelo Miranda. Do Tocantins. Não, Henrique Alves. 15 milhões. 15 milhões. É, eu... Eu também não vou decidir digitar todos porque ele não lembra exatamente o valor. Eu não vou poder te falar quanto foi que ele deu para o Marcelo Miranda. Eu só não sei. Eu não participei. É, mas se quiser registrar o Henrique Eduardo Alves do Cunha, você pode registrar. que é 15, 30 e 20. Já registrou. Então, sim. Vamos lá. Henrique Eduardo Alves, Marcelo Miranda. Ele deve ter arrumado fundi para a candidatura do Geddel ao Senado. Benção, todo recurso do Geddel não precisa o suficiente para essa campanha. Ele precisou de mais recursos. Ah, precisava. Quem mais também? Então, Geddel. Geddel, não é? Sandro Mabel. Que era para... Não era para nada porque ele não era candidato a nada, mas ele... Ele não era para nada. Foi prefeito de... Não, ele era deputado, não foi candidato a deputado e acho que ele apoiou alguém e o Eduardo mandou dar 2 milhões de reais para ele. Isso aí já dentro dos 30 milhões dele. Você quer que eu especifico dentro daqueles 30 milhões ou quer que eu especifico? Não, em geral, só faz a lista. Eu acho que também. Só a lista geral de quem recebeu o recurso. Recebeu aquele... Um deputado Piauí que o sobrenome é Castro, acho que é Marcelo de Castro. Sim, foi ministro. Não. Marcelo de Castro, acho que foi ministro. Antônio Andrade também. Antônio Andrade. Eu vou citar algum se eu disse sim ou não. André Moura. Não sei se ele deu dinheiro para o André Moura. Com certeza, depois dele eleito presidente da Câmara, ele deu. Fernando Diniz era vivo, não sei, era vivo, já tinha morrido. Lúcio Vieira Lima. Também ajudou. Lúcio Vieira Lima. Ah, o quê? É, recebeu recurso em 2014 para a campanha. Baldi. É Alexandre Baldi ou não? Nenhum recurso. Naquela época, não. Quinalha também não? Também não, porque eles já tinham rompido. Eliseu Padilha? Não. Sérgio de Souza? Também não. Moreira Franco, não sei se ele saiu a candidato. Não. Priante? Sim. Priante. Manuel Júnior? Sim. Tem outro Fernando além do Diniz, né? O Fernando ou outro? Jordão. Jordão. Sim. Fernando Jordão. Soraya Santos também. Antônio Andrade recebeu pelo operador Matheus Moura ou foi por outra forma? Ele mandava em 2014. Mandava o Matheus Moura ir junto com... Então, via Matheus Moura. Via Matheus Moura. Quem? Soraya Santos e via Matheus Moura? Não, não. Antônio Andrade. Soraya Santos é uma outra candidata. Antônio Andrade. Entre parênteses, via Matheus Moura. Antônio Andrade. Ele deve ter dado alguma ajuda para a campanha da Rosa e de Freitas ao Senado. Cândido Vacareza? Acredito que sim também. Mesmo sendo do PT, ele tinha essa relação com o Cunha? Muito boa. Desde 2010, tanto que você vê que ele pediu para o Natalino doar em 2010 dinheiro para o Cândido Vacareza. Tá. Hugo Leal? Acho que não mais. Vladimir Costa? Também não. Carlos Bezerra. Sim. Alexandre Santos. Carlos Bezerra? Carlos Bezerra, sim. Alexandre Santos? Não, porque não era candidato. Só a mulher era Soraya. Tadeu Filipele? Acho que não era candidato. Era candidato ao governo, né? Foi vice-governor. Deve ter ajudado na campanha. Tereza Cris. Espera aí, calma. Eu não vou votar. A gente vai falar do Tadeu Filipele. Tá mais de a pouco, tá? Aí você vai pensando aí. Agora... Tereza, você tem outros aqui ainda. Não, então, é só para... Tereza, Cristina. Não na campanha. Saraiva Filipe. Não na campanha. Mauro Lopes. Não na campanha. Não na campanha. Não na campanha. Valdir Maraí. Ele deu para o Antônio Andrade. O Antônio... Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque deve ter chegado recurso tanto para o Saraiva Filipe como para o Mauro Lopes porque eles são deputados de Minas. Mas quem fez o caixa foi o Antônio Andrade, entendeu? Não sei se você vai apresentar a tabela depois. Eu acho que é melhor. Você não está funcionando assim, não. Então, os que eu falei, eu tenho certeza. Então, vamos... Capri, você não parece a sua lista. É... É pequena. Tem mais dois. Eu falo só mais dois. Mais três. Marum. Não. Não. Valdir Maranhão. Não, também. Rogério Rosso. Também não. Tá, então pode continuar. Solange Almeida. Solange Almeida, ela não era candidata naquele ano porque ela já era prefeito de Rio Bonito. Isso é o que eu sei que foi repassado que eu tomei conhecimento. Mas eu imagino que a campanha dele para governador custou mais do que isso. E que o Eduardo foi responsável pela arrecadação de mais de 50% do funding da campanha. Essa aí foi uma linha de crédito que eu disponibilizei para eles junto à JBS. Mas é... Mas é a bacana dele que ele conta aqui que é quem recebeu na esquina. Nessas operações você fala também que a gente usou o torneiro Tony, né? Para os 10 milhões que eu... porque a JBS os 30 milhões que foram emitidos o que aconteceu? Em 2014 quando eu emiti os 10 milhões de notas eu falei para ele ó, vou ter que te tirar o... reter o dinheiro do imposto. Não vou ser negar o imposto. Ele falou então foi o seguinte quanto você já emitiu de notas? Eu falei 10 milhões. Então ele falou me pague esses 10 milhões retenho o imposto e os 20 milhões restantes eu vou me acertar direto na JBS. Tem problema para você? Eu falei para mim nenhum. é até melhor para mim porque eu saio do circuito. E aí ele tratava na JBS direto com o Ricardo Saldi ou com o Joeste. Aí eu sei que esses candidatos algum desses candidatos que eu confirmei receberam dinheiro desses 30 milhões porque quando eu voltei de viagem dos Estados Unidos que eu fui fazer tratamento eu bati com o Denilton para quem foi pago e qual valor foi pago porque eu queria deixar lançado isso na minha planilha para amanhã ou depois quando eu fosse bater o saldo com o Eduardo eu sabia você pediu dinheiro para esse 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 novo como? Foi aeroporto, não é? Não, não é. Não, mas ele não falou não foi aeroporto não, porque ele saiu o que? Foi depois que ele vier para o JBS e conferiu com ele cada pagamento a fim de abastecer sua planilha de acompanhamento Ah, vamos falar agora da questão do impeachment da Jumbo em 2015 né? 15, é 16 2016 16 Começou em 15 vai estar 16 Pois não o que o quando ele pautou ele fez uma votação do impeachment o que você tem para dizer sobre isso? Ele primeiras fez ele aceitou o pedido de impeachment né? Depois que ele aceitou o pedido de impeachment foi criada aquela comissão de deputados que é a comissão de impeachment né? Não sei se eu estou usando os termos corretos mas era isso Aí essa comissão de impeachment faz um relatório que é aprovado pela comissão depois desse relatório ser aprovado pela comissão ele vai a plenário para ser aprovado aí depois que ele é aprovado no plenário que eu acho que aí tem que ser maioria de dois terços quando ele é aprovado no plenário ele é enviado para o Senado e nessa aprovação do plenário a presidente já é afastada por 180 dias do governo nessa quando ele foi aprovar aqui no plenário ele achava que já estava a ganho mas ele queria garantir de qualquer jeito que ela ia se afastar desses 180 dias e por um acaso naquela sexta-feira eu vim dar um depoimento aqui perante a Justiça Federal sobre um processo que eu tinha movido contra o presidente do COAF por calúria e júria e difamação e aí primeiro eu passei no escritório do advogado Eduardo Ferrão saí do escritório do Eduardo Ferrão fui com o meu advogado até a audiência quando eu estou saindo da audiência eu recebo uma mensagem do Eduardo Cunha falei fala respondi pelo vítulo aí ele me pergunta se eu tinha disponibilidade de dinheiro que ele pudesse ter algum recurso disponível para comprar algum voto favorável ao impeachment da Dilma e eu falei que ele podia contar com até um milhão de reais e que eu liquidaria isso para ele em duas semanas no máximo quanto um milhão de reais ele falou expressamente comprar votos comprar votos exatamente a aprovação vai pedir isso chegou a mencionar que também pediu esse recurso para outros empresários não não você sabe que você falou quantos deputados ele conseguia comprar com esse milhão olha tem um caso que até até hilário mas um dos deputados que ele comprou e pagou antecipado pelo que ele me disse foi o Aníbal Gomes e disse que tinha pago para o Aníbal Gomes 200 mil reais para o Aníbal Gomes votar favorável ao impeachment da Dilma olha o que aconteceu o Aníbal Gomes não veio no dia da votação faltou e isso aí era a mesma coisa que votar a favor da Dilma aí ele ficou louco até porque o Aníbal já não era do grupo político dele era do grupo do Renan então na verdade que ele tentou na minha visão eu vendo de fora que ele tentou com essa com essa jogada ele falou eu vou aproximar um cara do Renan para o meu lado vou tirar o Renan vou tirar o poder do Renan sobre esse cara e aí vou cooptar esse cara para mim para ele era importante provar está vendo até o pessoal do Renan eu já estou mandando também porque eles tinham uma disputa muito forte os dois entendeu então era um deputado assim que se cooptado por ele por esse valor era um valor que ele ia achar irrisório entendeu o cara acabou que deu a volta ali não veio no dia da votação mas você sabe concretamente se algum outro deputado ele conseguiu de fato pagar ou isso foi o pretexto que ele impediu o dinheiro ele impediu e deve ter sinceramente falando deve ter gasto com isso mesmo ele já tinha aqueles além do Aníbal Gomes algum nome que ele comentou que pagou além do Aníbal Gomes um deputado que ele comprava com frequência quando ele queria comprar um cara para fazer alguma votação Vladimir Costa nesse caso eu não sei mas comprava com frequência o Vladimir Costa para tudo então um milhão o senhor deu esse milhão aí depois de uma semana eu comecei a liquidar com ele para ele ir pagando as despesas que ele tinha depois de uma semana de aprovado o impeachment eu comecei a enviar dinheiro para ele para ele ir pagando as despesas que ele tinha assumido ele deve ter dado então ele você consolidou esse valor de um milhão ele não mudou você pagar direto para ele não não o senhor depois de uma semana o senhor passou a liquidar esses valores exatamente estava em dinheiro entreguei para ele ou no Rio ou em São Paulo ou em Brasília deve estar na minha planilha de cálculos nas minhas planilhas que eu tinha comendo mas não vai estar especificado compra de vós vai ter data próxima com o pagamento exatamente se não tiver nas planilhas é um documento que eu perdi mas normalmente está normalmente a gente tem encontrado tudo que tem procurado dinheiro vivo direto para o Eduardo ou para o Altair dinheiro vivo era sempre funcionava diretamente para o Altair ou para o Zá a única exceção era se o dinheiro vivo estivesse na minha mão e eu fosse me encontrar com o Eduardo Cunha que foi o caso não então foi a reta para o Altair ou para o Zá ou para o Zá normalmente era para o Altair certo ok no final aqui desse o senhor comenta um episódio envolvendo o André Esteves comenta a relação com o Eduardo com o André Esteves bom o que mais que o senhor tem a apresentar que o o Eduardo tinha interesse em atender qualquer demanda que viesse por parte do André Esteves eu tenho conhecimento de alguma demanda ilícita que vale a pena ser registrada aqui ilícita concretizada narra para a gente que a gente avalia o que você sabe primeiro ele tinha interesse em adquirir o Banco Nacional desde que o Eduardo resolvesse o problema da nova ação dos FCVS e levanta o Banco Nacional estava liquidado não está em liquidação ele não foi para falência ele está em liquidação na verdade pelo que eu já percebi o senhor conhece bem mercado financeiro qualquer instituição bancária no país que entre no regime de liquidação a curva dela de ativos com a curva dela de passivo tem uma hora que ela vai se encontrar e a de ativo vai virar positivo a não ser que os créditos que o banco tenha concedido sejam créditos pobres que não era o caso do Nacional então depois de receber a carteira de crédito o Nacional pegou e o que os liquidantes fizeram com os ativos compraram um título que se chama FCVS esse FCVS é um título que para se transformar é como se fosse um pré-título é um direito a um título para se transformar em título precisa ser novato pelo Tesouro Nacional e pela Caixa qual o departamento da Caixa que faz esse serviço a Vifug então esse era o interesse também do Eduardo na Vifug quem também tinha o mesmo problema que ano foi isso que você só para citar no tempo quem estava na Vifug quando o Eduardo conseguiu tirar o interesse não 2011 era o Fábio já mas ele entrou para isso porque para o FCVS o Fábio já entrou com essa meta do FCVS então o que aconteceu o André Esteves tinha interesse em comprar o Banco Nacional desde que tivesse resolvido esse problema do FCVS o FCVS conseguisse entrar em acordo com o Tesouro e que fizesse com que a Caixa acelerasse a estrutura dela para conseguir inovar todos os FCVS que estavam em poder do Banco Nacional só tinha interesse para o André Esteves comprar o Nacional se o FCVS tivesse inovado inovado porque o FCVS é um título que dá muito problema entendeu para inovar falta documento ele é muito glosado pela auditoria da Caixa ele é usado uma vez inovado ele é usado para que esse título? ele é um título público aí ele rende TR mais 6 mas deu certo essa estratégia? não deu certo porque precisava do Tesouro também para ajudar não deu certo e o Balmerindes qual era a situação do Balmerindes? só uma coisa o Tesouro ele tinha alguma estratégia para tentar o Tesouro alguém ele tentou falar com alguém não ele ia sempre ao Tesouro para tentar forçar mais ele começou com alguma autoridade no Ministério da Fazenda um Tesouro para tentar que desse certo esse plano? no Tesouro se eu não me engano a pessoa que estava à frente do Tesouro nessa época é esse eu não sei se esse Diogo que está agora que é ministro era ele eu não lembro quem era a pessoa mas ele se põe no Tesouro para tentar resolver o problema mas deu certo não conseguiu o Cunha ou o André? não, o Cunha o Cunha foi? o Cunha o André não ele tentou com o Ministro a Fazenda da época também? o Ministro era difícil ele não tinha muito relacionamento com o Manteiga mas o Cunha era o Cunha não era o André Espírito era o Cunha ele estava tentando resolver um problema que era um problema global e aí talvez sim talvez não se o Tesouro autorizasse sim porque isso aqui é o seguinte é um papel podre que por enquanto o Tesouro não tem não está não está precificado dentro do ativo do Tesouro nem no passivo do Tesouro quando ele inova passa a estar do Bamerindus era a situação também de aproveitar os créditos da más falida do Bamerindus que estava enterrado e que ele tentou resolver e eu não sei se ele conseguiu resolver ou não através de alguma medida provisória talvez esse ele tenha conseguido resolver porque ele dependia só dele e da Câmara e do Senado e depois da sanção presidencial mas no Bamerindus era o que especificamente também era relacionado a FCVS não porque se fosse FCVS ele não teria conseguido resolver a créditos fiscais aproveitamento de créditos fiscais o que é aí que aconteceria o André Esteves faria a incorporação do Bamerindus dentro do BTG pactual e o lucro que ele tem no BTG pactual ele compensa com os prejuízos fiscais que tem dentro do Bamerindus acho que era isso que ele queria aprovar sobre o Panamericano sabe se ele precisou de alguma alguma abordagem alguma roupa não o Eduardo Cunha não atuou não atuou na operação do Banco Panamericano sabe se alguém atuou o Márcio Percival por parte da Caixa e o parece com o Antônio Palocci também mas assim operou ilicitamente ou dentro da operação normal nem só você tem conhecimento concreto conhecimento concreto nenhum tá pode passar o próximo também é sobre os operadores de Eduardo Cunha que ele já começou a narrar inclusive de certa forma o senhor quer dizer a respeito desse anexo de outras pessoas que operavam para Eduardo Cunha João Henriques Petrobras Henriques Alves acho que é Benjamin Cates Benjamin Cates sobre o Benjamin conversando com o Benjamin Cates só para manter a ordem o que o senhor tem a dizer sobre a relação de Benjamin Cates com o Benjamin Cates é do Rio de Janeiro é casado com uma com uma com uma mulher que era amiga vocês continuam amiga da mulher do Eduardo Cunha e eles eram amigos e quando o Eduardo assumiu a presidência de Furnas ele pôs o Benjamin para trabalhar com as empreiteiras de menor porte e os fornecedores de menor porte em Furnas com os quais Furnas tinha contrato com os quais o Eduardo não tinha contato para não se expor então ele pôs o Benjamin para ficar na frente negociando esses contratos então enquanto o João Henrique trabalhava com grandes empreiteiras na Petrobras é isso? o João Henrique trabalhava com grandes empreiteiras trabalhava com grupos internacionais porque a Petrobras que eles administravam era internacional não dependia muito de suprimento interno tá no caso de Furnas é Odebrecht o Eduardo falava direto Andrade Gutierrez o Eduardo falava direto é OAS o Eduardo falava direto então ele não precisava do Benjamin Cates para fazer essa interface mas tinham outros fornecedores e outros contratados de Furnas que eram valores que somados eram expressivos que ele punha o Benjamin para fazer essa 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 linha de frente só para resumir é isso? só para o João Henrique tinha uma relação com o Jorge Zelada? ele que indicou o Jorge Zelada e na no trânsito de propina que o Jorge Zelada tinha para Eduardo ou o grupo político dele tinha essa relação direta? eu não sei se como eu não participei de nenhuma operação na Petrobras eu acredito pelo que eu vi até agora podia ser dois modos operantes não vejo outros modos operantes ou a propina era cobrada pelo João Henrique e ele recebia e explitava os valores ou a propina era cobrada pelo Jorge Zelada e ele recebia e explitava os valores ou compensava não vejo outra maneira a não ser a única operação que eu sei que não foi dessa maneira era a operação da Odebrecht de operação para operar navios sondas que é aquela operação famosa que foi negociada dentro do escritório do Michel Temer na Praça Panamericana que era uma operação bilionária sim do PAC-SMS o que é PAC-SMS aquela da Petrobras de plataforma de plataforma de operação de plataforma de certificação internacional era do PAC-SMS do PAC-SMS e a CES Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto